Hoje é sábado, dia de cumpra, dia de movimentação aqui no Braz. Na realidade, nasce o novo Braz, que é essa região aqui da Valtier. Rua Miller, Rua Vitor Hugo, e é um novo local onde se concentra mais novidades de lojas, se concentra mais lojas de roupas, se concentra mais barracas, e o Braz é isso daí. Estamos aqui finalizando a pandemia, finalizando a quarentena, e as pessoas aqui andando, as pessoas aqui comprando, as pessoas aqui fazendo o que mais gostam, que é isso daí. Uma movimentação frenética de pessoas estrangeiras, uma movimentação frenética de africanos, americanos, nigerianos, bolivianos, e aí está o Braz, que vocês estão vendo. Essa região nova que está nascendo aqui, que é a região do entorno do Shopping Valtier. Aqui, ó, Shopping Valtier, o Valtier Premium, que são um dos melhores lugares agora, atualmente, para comprar aqui no Braz. É isso daí, pessoal.